Olha, 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 a chuva chegou, hein? Pelo menos, pelo menos um apagapó vamos ter aqui hoje, hein? Tá muito quente, muito calor, previsões não apontam a chuva. Quando eu vim aqui em cima, e agora começou a cair uma chuvinha. Tomara que demorasse pelo menos umas meia hora, já pensou? Já pensou numa chuva forte, uns 20 milímetros? Tudo de bom, vamos aguardar pra ver se aumenta, mas a chuva tá fraca, hein? A chuva não tá querendo não, e o pessoal aqui que cria gado tá tudo desesperado, precisando de chuva para criar pasto. O gado tá com fome aí, ó. Chuvinha, chegou, já tá passando. Vamos aguardar pra ver se se engrossa.